E aí galera, aqui é o Edric e vamos continuando com o Delta Run Capítulo 2. E antes de prosseguirmos, não esquece de deixar o seu gostei. Se você gostar, se inscrever caso você não seja inscrito e comentar alguma coisa bem bacana. Hum... Tá bom. Vamos falar com você. Eu ouvi dizer que as montanhas russas estão em manutenção. Isso é uma droga, porque é a nossa única forma de transporte público. Bem-vindo a Cyber City. Pedestres precisam apertar o botão para cruzar o tráfego. Tá bom. Vai. Interessante. Eu posso andar na rua. Eu achei que ele... Eita, priula. Minha vida tá ok. Então tá tranquilo. E tem alguns segundos pra eu poder atravessar. Eu sou um pedreste muito... Eu sou sem vergonha. Eu devia não fazer... Eita, priula. Ah... Faz sentido. É uma ótima forma de burlar o sistema. Uma forma genial, até. Por que estaríamos limpando se você... Por que estaríamos limpando, você se pergunta? Não sabemos? Um desfile, talvez? Um evento grande vai acontecer nas ruas depois. Nos foi dito para abrir caminho para algo grande. Hum... Meio... Perigoso isso. Tá, onde é que tem aqui? Você vasculhou pelo lixo. E encontrou 20 doletas. 20 dólares das trevas foi colocado em um buraco de dinheiro. Tá bom. Oh. Eita, priula. Ah... Chegou um pop-up. Eu vou bloquear. Isso não é isso aí, pedido. Não duvide do meu poder de bloquear anúncios. Eita, priula. Do nada o jogo travou. Como assim? Foi poupado. Eita. Não duvide do meu poder de bloquear anúncios. Hum... O que eu encontrei? Cidunet. Foi colocado em itens. Tá bom. Tá valendo. Noel? Chris? O que você... Ah, Noel, querida. Não deixaram me encontrar. Noel, lindinha, querida, docinho. Cadê você? É... Somos uma equipe agora, se lembra? Você ainda tem que ser minha lacaia voluntária. Ah, Chris. Parece que... Nossos colegas pressionaram a tecla escone... A tecla escone... A tecla escone na gente. Gente... Então chegamos nesse ponto. A fim de encontrarmos nossas equipes. Devemos formar uma trégua desconfortável. Rainha? Minha esplêndida rainha? Cadê você? Eu não lembro qual era a voz que eu fazia para ele. Oh, não. Não deixe ele me encontrar. Eita, preola. Ah, Chris. Não era você a forma de vida que eu estava procurando. Cadê o resto do Esquadrão Nota 6? Não me diga que te abandonaram. É isso que você é. Pode confiar na Suzy. Ah, 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 a Noel... Ah, rainha. Elas só estão ocupadas jogando o jogo retrô de algum canto. Aposto que elas estão me esperando na seleção de jogadores. Ouvindo música estranhamente fiche. Do nada eu mudei para a voz do capitão. Então chegamos nesse ponto. Eu vou fazer a voz do capitão porque eu achei maneiro. Afim de encontrarmos nossas respectivas equipes Parece que precisamos formar uma trégua desconfortável Mas o que? Quem Pips disse que você podia fazer tréguas duplas? Você ouviu algo? Fofa, não são só os barulhos da cidade Ah tá Bem, estarei lá na frente, não se atrase Chris, como parte de nossa trégua, a melhor delas Continuei distraindo o Birdly O Birdly encontre a Noel Pois veja O Birdly, ele é... Bem, não há nada de errado com ele Ele só é irritante Tchauzinho Tá bom então Chris, eu... Se não tiver problema... Tem espaço para mais uma trégua? É claro Obrigada, Chris Noelle se juntou ao time O que você tem contigo? Anel Neve Anel com o emblema de floco de neve Tempo respon Ah, eu não posso tirar O relógio de prata eu posso Vou tirar tudo o que eu puder Ah não, é uma arma, por isso que não dá para tirar Tempo raspão Tempo raspão Faz com que balas de raspão Faz com que balas de raspão Encurta e curta Tem a duração ao ataque do inimigo em 10% adicionais Um bronze com o rosto desenhado da rainha Cuidado com a parte afiada Ah não, não vou tirar nada de você não Era só para eu ver mesmo o que você tinha Eu vou até deixar na ordem que estava Que se eu não me engano era essa daqui Eu só queria realmente ver Tá, você tem prece de cura Tá bom Vamos salvar Falta só mais um pop-up Então, alguma ideia de onde está a Suzy? O que foi? O que foi? Só estou perguntando É uma pergunta normal Uhum Sei Faz o seguinte Vem cá comigo Chris, é só na direção errada? Por algum motivo eu já estou me arrependendo disso Deixa eu enfrentar o pop-up, poxa Não, não é você que eu quero Estamos fazendo Estamos Cuidado O que você está falando para eu fazer? Agir? Alguém pode me Pode explicar para mim o que está acontecendo? Ah cara Essa é a sua primeira vez em uma batalha? É Bem É assim Ah cara Você Viro 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 Ah tá Explicaram como as batalhas funcionam para Noel Entendi É tipo Dragon Blazers Se a gente tratar bem podemos vencer com piedade E o jeito no qual eu tenho que fazer isso é Vestir numa fantasia estranha É Você e a Noelle mostraram amor e cuidado ao inimigo Você está bem Noelle Legal Eita pera Você está bem Noelle Ah não preciso me preocupar com cura Defende aí fia vai Pronto Cadê o pop-up? Sério que não vai aparecer mais o pop-up? Eu vim aqui por causa do pop-up E não tem pop-up aqui Oh e Eu fui para a loja E precisavam de uma assinatura Para um cartão de crédito Mas quando eu tentei criptografar a minha assinatura Desenhando raviscos aleatórios Não gostaram disso Oh Que triste Com jojo e crutas Falta só um para eu conseguir Tá eu consigo na próxima batalha Hum Oh Entendi É o buraco onde os ratos entram Os ratos isso Os ratos entram Ratos vão girando em 90 graus Quando colidirem com um bloco Cidadãos movam os blocos E levem os ratos até o buraco Usem o sino para recomeçar Tá ele vai sair daqui Um rato Eita preola Desculpa Cris Você podia lidar com eles de algum jeito? Tu vê se você fizer eles entrarem em uma outra toca de rato Hum Tá aquilo dele é uma propaganda Vai bater aqui Hum Não Pera Isso Que aí ele vai bater Ali E se os ratos baterem na parede Eles vão vir pra cá Então tentar usar os blocos Para fazerem eles entrarem na toca Eu sei Você estava te zoando um pouquinho Pronto Parece que isso foi resolvido Ah deixa eu Fazer de novo Vai dar para fazer de novo Perfeito Ah Não dá Acho que não vai ter mais nenhuma interação com ela em relação a isso Então É Estou tranquilo O que tem pra cá? Nada Compre Um carinha correndo aqui Tá antes de ir pra lá eu quero ver aqui Nós somos anunes Tudo que fazemos é anunciar Isso também é um anúncio Anúncios agora por apenas R$ 9,99 Nossa que maneiro Você Ambulâncias buzinaram até você Hospitalidade Ela agiu calorosamente com ambulância Ambulâncias Agulhas não dão medo Medicina Isso é importante É importante Essa garota é tão meiga Vamos dar balinhas de graça Eu não li o resto Eita Eu desviei sem querer Que ótimo Poupa de baixo Tá falta pouco Cadê o Ah não Cadê o outro Sério que eu só posso enfrentar um Não Então vem aqui Isso Tensa não Tudo em dia De trabalho Tá Quase Essa foi por pouco E recrutado Foi mal Tenha essa mania Dá pra vir pra cá Rainha Ela disse que quer me ver feliz Mas Eu iria querer uma cara Uma caçarola feita de cabos Por que eu só não E por que eu não consigo só Recusar Às vezes eu sinto que Chris e o papai São os únicos que poderia dizer não Ah você diria não pra mim Tinha um laço rosa Tá bom vamos ver o que esse Laço rosa faz Um fofo laço de cabelo Que aumenta a área de ganho De adrenalina Por tiro de raspão Interessante Ele não me dá nada Então Tá valendo a pena até Acho que eu vou pegar Esse daqui E colocar pra mim Tem a mesma Tem literalmente A mesma Função Só que Vale mais a pena É a mesma coisa Só vai me dar esse Poderzinho a mais Tá valendo É vocês eu já recrutei Então não preciso Vamos ver o que tem Aqui em cima Fazemos tudo Que é anunciar Isso também é um anúncio Você tá bem aí Tá bom Não consegue vir pra cá Ah não que eles estão ali Tá não me viu Ótimo 5, 4, 3, 2 Tá bom Tá pera Pare 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 Parou Ok Não consigo nem atravessar a rua Sem ser atingido Eu amo a cidade Eu não Desde que todos os outros Foram plugados Eles ficam muito mais Agravada Agravada É legal Tá bom Tá Eu ginei na mente Fiquei na curiosidade De saber Como que é Não Ô boné Tá Tá valendo Tá É que não dá pra atravessar Assim Vamos lá Um de cada vez Tá aqui por baixo Dá É legal Que ela vai em desespero Atravessando Mas tá valendo Tá Vamos ver aqui em cima Que eu tô nessa curiosidade Suzy Ela tá bem ali Mas eu Não consigo tomar coragem Pra falar alguma coisa Quem é aquela pessoa Com ela afinal Não parece um pouco com Tá olhando pra cá Vamos Não Vamos Olha pra cá Vamos sair daqui Ah tá Essa era a única interação Eu tive tanto trabalho Pra nada Tá bom Foi perfeito Esse timing Foi Perfeito também Tava lelo Vai Mais um anúncio Yeeey Opa Eu achava que eles não Atravessavam pra calçada Mas eles atravessam sempre Tá Tem uma montanha Rossele Uma montanha Rossele Uma roda gigante Oh Dois jovens A sós Numa noite De balada Teriam interesse Em sapatos De encontro Novinhos Ah Não Não Você Entendeu errado Eu sou Só uma Amiga Chris e eu moramos Um Chris e eu moramos Um perto do outro Há tanto tempo Passamos por tantas coisas Que às vezes parece que Nós nos conhecemos Mais do que qualquer um Mas por que será que É difícil dizer Que nós somos Somos como família Somos outra coisa O que isso quer dizer Não tem interpretação Boa para isso Certeza Ah Vocês parecem Serem interessados A parte de vossos Novinhos Se eu respondesse Família Como é que será Que seria a reação Parece que a ambulância Tá perseguindo ele É um comercião Para rodas gigante enorme Nossa Isso é incrível Fazendo o festival Parecerem um brinquedinho Eu Eu me pergunto O que a Suzy Se a Suzy iria Nossa Quem eu estou enganando Eu vou com você É pra você ver Te acolher a gente Quando chegar no topo Que nem no festival Quando a gente era criança Eu sei que tem Pegadinha com você Chris Sem chance Ah Não dá pra responder Outra coisa Eu não sei se isso aqui Muda De fato Ou não Tem um disquete ali Ei Sabe algum jeito De lidar com o medo Existencial Esmagador Perguntando pro Perguntando pro Por um amigo Um amigo Que se parece E fala exatamente Como eu Ei vocês Tá falando mal de mim Piadas Ha 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 Hilário Piadas Interessante isso Parece que precisa Ficar segurando Chris Continue em cima Desse daí Chris Fica no botão Fica Nossa Eu vou precisar Te dar um biscoitinho De cachorro Ou algo assim Sim O que parece Que eu tô falando sério Tá bom lá Eu fico Tá agora você vem aqui Melhor trabalho em equipe Eu tô muito trolando ela Não dá pra criar um Relacionamento Vamos dizer assim com ela Então Tá de boa Pelo menos eu acho que não Você se perdeu Olhando para o tamanho A habilidade de criação De caixas Então não dá pra passar Então tá de boa Tem nenhum pop-up não Ah, batalha Se esconde Chris, é rainha Ela tá bem ali Você pode distrair ela De algum jeito KKKJ Você está aqui Desculpa Chris Enquanto eu estava procurando Pela Noel Eu tomei 4 tipos Dessa bebida De puro ácido De bateria Livres para todos Os públicos Eita Prula Não se preocupe Aquela era Minha taça De jogar no chão É segura Olha Chris Chris da Crista De cristal Crespada Agora que estamos De trégua Eu sinto que estamos No mesmo Cumprimento De onda Matemático Temático Você me entende Chris Você não faz as coisas Loucas Do tipo Atero Pilióis Ou gritar Quando eu te capturo Ou me contar Planos horríveis Para o parque temático Do espertinho Eu apenas não consigo Computar Por que todo mundo É tão Ingrato Opa Aquela era Minha taça Extra perigosa Chris Eu só quero fazer Todo mundo Sorrir E se eu virar Uma vilã Para conseguir isso Isso é ruim É Tá tudo bem Você não precisa Responder Eu não queria mesmo Sua resposta Estaria errada Mas Chris Enquanto ainda Estamos na trégua Nós poderíamos Aproveitar O máximo Do momento Oh cheitos Nós perdemos Jogar naquele jogo De novo Aquilo não foi Divertido Chris Apenas eu E você Se divertindo Com mais ninguém Para ficar no caminho Rainha Eu lhe procurei Por toda parte Para te mostrar Isso Um monumento Da nossa grandeza Juntos Oh Hum Isso É Como posso dizer Isso é muito Esperto Muito esperto Você Mentir Eu amo tolerar você Haha Sabia que ficaria Admirada Que bom Gosta Mentir Estátuas muito Legais Eu não sabia Que você Tinha Babilos Logo terei No mundo Nosso Mundo Ideal Chris Sinta-se livre Para admirar A nossa Obra De arte A rainha E eu Temos planos Para serem Considerados Haha Sim Oh Muito bem Estou super ansiosa Para isso Aham Vamos lá Piu Piu Mentir Ai eu estou bem atrás de você Abaixando o processamento O volume da minha voz Abaixando processualmente O volume da minha voz Desculpa Chris Preciso dar um alt tab Para fora daqui Uau Rosto maneiro Inteligente Ufa Parece que o meu disfarce Funcionou Ele parece meio bom Mas é melhor do que se esconder Vamos continuar Chris Ah você vai continuar desse jeito Você vai Você Você está bem? Acabei de perceber Que eu não consigo ver nada Acho que não vou tentar Vestir ele A não ser que eu precise Ok Vamos agora mesmo Você está bem Que isso Ufa Chris Você vai ficar olhando para isso Eu se perdoa olhando para a tamanha habilidade de criação E temos que olhar por isso duas vezes Três vezes? Se você quiser que goste disso Vai parar de olhar? Ah não Vou continuar Gostei das interações Tô precisando de mais um pop-up Música energética É assoprada das caixas Você se enche com o poder dos donuts musicais Tá bom E aí Como vocês estão? A gente está ganhando uma grana extra Vendendo uma cidade Uma cidade Eita A minha dicção está ótima A gente tem que render de algum jeito Por equipamento novo E novos pisantes Eu quero ser um carro Bem pensado Cara Ah não Esqueci o nome dele Carijota não Carijó Lembrei Bem pensado Carijó É bom poder sair por aí De boa Bibi Maneiro O que vai ser Chefia Eu tenho donuts Oitenta Fala E quem é aquela Medame Deixa ela em paz Bela antena de rádio Que você tem aí Esses são chifres Eu Vamos tocar uma música para ela Ah não Quero jogar Nunca da bola fora É por isso que ele é a segunda em comando Quem é o líder? Ué Não é eu Eu posso ser o terceiro Curtiu o estanto A grandona ali? Foi um saco construir Fizou bastante sucata Outro trabalho nosso Foi muito melhor Foi gigante Vai pirar teu cabeção Foi gigante Eu realmente estou com medo Dessa música Então deixa eu só sair Chega de tomar Flag Chega de tomar flag Vai Não é bom O que tem que ir para baixo? Tem caminhos ali O que que Ah você Sai daqui Bem-vindo ao Cyber Sapatos 2 Amostras grátis Você vai querer um? Ah tá bom Você ganhou um pequeno sapato Com palito de dente atravessado Amostras grátis Você vai querer um? Ah não valeu Você nunca vai ficar mais forte Se Se Acima do nosso diário de sapatos Eu tenho um sapato Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? Cadê meu sapato no palito? O que que vocês fizeram com meu sapato no palito? Eu quero meu sapato Cadê? Mentiroso Não me deu meu sapato Essa é a loja de achar mais quente Quente, quente 50% de desconto Você escolhe o seu próprio sabor Tá bom Vai lá Ok Escolha o seu próprio sabor Cris Noel Noel Ok Aqui vai Chá Noel que foi colocado em itens Tá bom Ah tá Dá pra passar aqui Isso Vem pra cá Vem Isso aqui Eu tô aqui Vem Aqui Aí Tá me vendo Vem cá Isso Sai daí Tá bom Acho que eu ganho uma nova espada Dá mais defesa Isso é bom Dá 14 mais 2 de dano Se abre loja Fraco Mas aumenta a defesa Tá bom Eu não vou lutar contra ninguém mesmo Eu tenho que me enfrentar de qualquer jeito Eita Quase que eu ataquei sem querer Vamos cuidar deles Ô Noel Ok Me acertou isso Não foi legal Cada um vai se livrar de um Eu realmente achei que isso daqui ia me dar dano Ele é grande Eu esqueço disso Cabuzome Tá mas como é que eu vou fazer isso Se eu não tenho Hum Tá bom Vamos defender Eita preola Tá bom Fica mais difícil dessa forma Névoa de sono Tá bom Vamos tentar Calma Isso aumenta um pouquinho Tá Você vai poupar esse E você vai usar sua magia Névoa de sono Pra poupar o outro Perfeito Uhum O que que tem aqui? Ah tá Aqui era só Que levar a nova parte de cima Eu gosto que é tudo interligado Eu não quero perder nenhuma Partezinha Loja de roupas com desconto Desconto Estamos vendendo 10% até 50% De desconto São 300 dólares Das trevas Ah Comprar Posicionado Suas armaduras Ah tá Era aquela roupa Que tava do lado Tá bom Vamos ver O que que isso aí faz Mannequin Hum Tá bom Ela se recusa a usar isso Perfeito Tá Eu perco o meu Tempo Minha área raspão Tempo raspão Eu vou deixar só pra O próximo batalha Só pra ver o que que faz É um manequim com as roupas Permanente Mente presas Inútil Eu vou carregar isso Tá nem aí Vai que isso aqui é útil Pra alguma coisa Ou pode ser que nunca seja útil Mas ainda assim Eu quero Tá vamos prosseguir Agora que eu vi Que a Noelle Ela tá com Nossa Ela é uma White Mage Que maneiro Só quem joga Final Fantasy Vai entender Ou não Sei lá Muito engraçado Como é que ela fica Com medo De ser atropelada É muito engraçado Esse spreadzinho Dela Tá bom Pera Acho que eu já entendi Oh Eu entendi Nossa Que maneiro Gostei da ideia Parece que é outra Barreira elétrica Hum Essa toca tem um botão Dentro dela Talvez poderíamos tentar Botar algo dentro Hum O que você acha Chris? Esquerda Direita Oh Maneiro Tá Se você fizer Isso Né Ah tá Pra baixo Eu solto o rato Entendi Tá Bater aqui Ele vai bater ali Perfeito E aí Daqui Ele vai Pra lá É Dá pra soltar um ratinho Que ele vai bater ali E pronto Perfeito Chris Você conseguiu Agora nós podemos O campo de força Ainda tá ligado Nós esquecemos de algo Olá Deixa eu ver as informações É dever do cidadão Rodar e soltar os ratos Usando sinais de trânsito Corretamente Eu imagino que fizemos Errado O campo de força Ele está ligado Funcionou Chris Não acredito que você Fez o chato Hã? Eu Eu acho que pisar no botão Desligou o campo de força Vamos lá Vamos lá Chris Tá bom Funcionou O nome O nome aqui é o que? É rato Não vai aparecer mais Pena Uma espécie invasiva De quebra-cabeças Tomou conta da sala Tá bom Não queria ver Qual era o nome dele mesmo Chris Chris Você não vai encostar Naquele queijo Vai? Eu irei encostar no queijo Eu não vou encostar no queijo Hum Eu vou encostar Você acariciu o queijo O amado mascote De repente Medo prender todos Ah, eu errei Nossa, que maneiro Prendeu E você vai usar Sua defesa Ah, eu errei Nada foi capturado Tá, eu vou Saber fazer Funcionar isso daqui Você ainda vai Continuar defendendo Quase Eu vou conseguir Relaxa Confia que eu vou conseguir E você vai usar Sua magia Pra curar A si mesmo Ah, quase Pronto, ela tá curada Isso é ótimo Chris não tá curada Prendeu um Magia de cura Dá pra utilizar Não é Chris Tá bom Não tem problema não É que eu não queria Que a Esse realmente Eu não queria Prender Eu fiquei com medo De prender E aí não dá certo Peguei O inimigo foi pego Tá bom Considerado que foi pego Eita problema Deixa eu ver se dá pra usar magia Dá Dá Pera, porque a minha defesa Não rendeu Ué Tá bom, né Recrutei um de três Ótimo Eu nunca mais quero ver Queijo de novo O queijo foi destruído No calor da batalha Parece que você perdeu De visto que era importante Ah, eu tava me distraindo Com a batalha que era tão boa Pena Acontece Oh Chris Foi Esse eu encostei De propósito Ah, errei Esse eu quis encostar De propósito Ah não É uma piada Com mouse Ah não Peguei um Gostei da piada De mouse Me deu um E você vai poupar Esse daí Ah Droga Errei Tem que ser um pouquinho Mais calmo Tá, eu tenho que ir Com calma Que eu quero Conseguir Esse daqui Pra conseguir Tá, isso aqui eu errei Apesar de que eu errei De propósito Mas vamos deixar isso quieto Fingir que eu errei Sem querer Que eu tô querendo curar Prendeu um Você vai defender E você vai usar A sua ação pra curar Não é difícil Não é difícil Desviar deles Eu só Prendeu um E você Ação N Tá bom Vamos ver o que você vai fazer Dar um grito Ah, eu posso fazer Ah, eu posso fazer ele fugir Que maneiro Ah, eu vou defender Só pra ela curar Um pouquinho Ela tá precisando De uma cura Eu não preciso mais Me preocupar Com nada Disso aqui Tá, agora eu vou fazer Isso enquanto Vou curar ela mesma Só porque sim Se eu errar Ah, quase Esse não era pra errar Mas acabou que eu errei Tá, e você vai continuar curando E se eu errar Você cura Droga Apertei muito antes Calma Prender todos Sério Passou de raspão É legal essa batalha O problema maior dela É esse Pequeno problema de De não De ter que pegar Porque a distância é muito grande E demora muito Pra conseguir pegar Tá, prender um E você vai usar a sua prece Pra curar o Chris Consegui Boa Ah, a batalha continua E é mesmo A batalha continua Eu não percebi isso Terp Tá, você vai poupar E você vai utilizar O seu choque gélido Só porque sim Não vai mudar nada Tá bom Dava pra fazer isso Sem enfrentar nenhum deles Mas se eu não enfrentasse Nenhum deles Era só chegar pra aqui Aí eu passava Depois vinha pra cá Tudo Aí passava aqui Sem maiores problemas Mas era aquilo Se eu fizesse Sem ser Dessa forma Seria ruim É um beco Sem saída O botão não parece ter funcionado Chris, a plataforma está caindo Me ajuda Tá, calma Tá bom Isso aqui vai fazer você ir pra lá Eu Chris, o que você está fazendo? Você me fez Ah Desculpa Chris, você acabou de me salvar Não é? Será que está caindo também? Ah, Chris estava Nesse enigma Estou vendo Agora entendi Que era só o som do Chris Seu cérebro deve estar chorando Oh Peraí, mas você não pretende? Hum Tá bom Esse daqui eu deixei de propósito errar Porque eu Porque eu achei que poderia estar escrito algo pior do que o assino Eita Aliás Eu nunca precisei Eu amo Ah não Não me diga que vai estar escrito o que eu estou imaginando Pera Hum Tá, não foi Brother Sabe Tá, pera Ah tá Eu amo morar Eu amo morar Morato É nessa parte que você vai acabar Calma minha filha, tá com pressa Eu amo morato Eita Sinais do outro lado Moratos O que Como você Como você resolveu isso Até o relógio quebrado está correto uma vez ao dia E Chris Se alguém perguntar Eu resolvi o enigma Não é justo você receber crédito extra por um acaso Entendeu? Não deixe ninguém pensar algo Especialmente a Suzy Você sabe que ela iria Se acabar pra mim Ah Tá bom Eu acho Poxa Sabe Acho que não tem mais medo de ratos É verdade Acho que eles podem ser um pouco Fofos Mas enfim Vamos continuar Não olhe agora a imune a ratos É o que que tá escrito aqui? Rato É sala irritante dos ratos Ah tá Tá bom né E não tem nem Tem nada É só isso Ah eu queria Eu queria enfrentar mais um pop-up Droga eu não consegui Eu queria enfrentar mais um pop-up Bom Ué Não tem nem mais lugar pra salvar aqui Bom mas eu vou finalizar por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Por favor não se esqueçam de deixar o seu gostei E comentar abaixo Caso vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva se der vontade Muito obrigado aos membros do canal Que continuam apoiando imensamente E é isso Até o próximo vídeo